Oi gente, tudo bem com vocês? A nossa receitinha de hoje é um lanche super rápido e fácil de fazer. Hoje eu vou fazer para vocês um sanduíche natural de atum maravilhoso. E você já sabe né, para não perder nenhum detalhe dessa receitinha de hoje, fica comigo até o final. Bom gente, nós vamos precisar de uma latinha de milho verde, já escorrido tá gente? Vamos, uma cenoura média ralada, salsinha a gosto e uma latinha de atum ralado, essa latinha tem 170 gramas. Aí você vai dar uma leve misturada. E aí vou colocar também, 4 colheres de supa de maionese. Dê preferência uma maionese de boa qualidade. E 3 colheres de supa de requeijão. Gente, eu coloco o requeijão para diminuir um pouco aquele sabor muito forte da maionese. E agora é só misturar tudo isso. E a primeira parte já está pronta. Bom gente, para cada sanduíche você vai precisar de 2 fatias de pão de forma. Pode ser assim mesmo com a casquinha. Vou colocar umas 2 colheres, que eu gosto de bem recheado. E aí você coloca a outra parte e a montagem já está pronta. E agora gente, eu vou continuar aqui recheando o meu sanduíche e daqui a pouco eu mostro para vocês como ficou. Bom gente, o meu sanduíche já ficou pronto. Agora você pode levar ele à geladeira, porque você tem que servir ele geladinho. E aí se você quiser, gente, você pode passar em cada um deles papel alumínio para guardar na geladeira. Como aqui em casa sai logo, eu deixo tudo no potinho de plástico e levo ele assim mesmo à geladeira. Depois é só servir. E aproveitando, se você já está gostando da nossa receitinha de hoje, já vai deixando o seu gostei e compartilhando com os amigos. Porque isso ajuda muito o nosso canal. E para quem é novo e ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho, para receber notificações de todos os vídeos novos. Agora eu vou cortar para vocês verem como ele fica por dentro. Olha como fica, gente. Bem recheado. E fica muito gostoso. Bom, gente, nosso sanduíche já ficou pronto. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.